Celebes P.E. vai Antônio Bernardi. Um abraço grande para todo o pessoal, os internautas do Celebes P.E. Do Antônio Bernardi, que é um cara que promove a cultura da gente. Parabéns por estar aí com essa equipe maravilhosa, levando informação. É isso, beijo. Por isso, ele é o seu, é o meu, é o nosso canal de celebridades. Celebes P.E. ponto com ponto BR. Vai Antônio Bernardi, o hit da cidade.